Não compre o BM800 antes de ver esse vídeo. Benefícios, preço em conta, qualidade ok pelo preço. Malefícios, infelizmente a qualidade da produção é inconsistente, porque o BM800 não segue um padrão de qualidade, porque na realidade o BM800 é um modelo de diversas marcas de áudio, por isso desequilíbrio na qualidade. Então pode ser que você pegue um muito ruim, porque a qualidade dos BM800 caíram muito. Fora que você precisa de Phantom Power para fazer eles funcionarem, o que se tem interfaces de baixo custo, mas fica mais difícil ainda se ter uma qualidade boa. Veja um exemplo aí. Som, teste, ok, ok, oi, 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 esse é o áudio do BM800. Esse áudio foi gravado usando uma Foxrite de interface, mesmo assim o áudio ficou muito ruim. Então o meu conselho é guardar o seu dinheiro e investir em algo melhor, como um C1 ou um AT2020. Mas algo que é de graça e que vai te ajudar é deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu C.A.D. V.E. é o cara que vai te ajudar a dominar o BandLab.